Música Olá, eu sou a professora Ana Josefa, bem-vindo a mais um bloco de português de língua não materna nível intermédio. Nós hoje vamos continuar a falar de dinheiro, é verdade. Então vamos ver o que temos aqui no nosso bloco de hoje. No poupar é que está o ganho. Já ouviste essa expressão? Pois é, esta expressão é muito utilizada. É um provérbio, aliás, não é? Que nos ensina a poupar, ou pelo menos nos diz que é importante poupar, que há vantagens em poupar. Então vamos ver aqui o plano de hoje. Ora bem, temos então a audição e interpretação do áudio, a palavra mealheiro faz-te lembrar alguma coisa? Exploração do vocabulário financeiro, provérbios sobre a temática da poupança e sinónimos e antónimos. No final deste bloco vais ser capaz de enumerar ações necessárias para poupar dinheiro, utilizar corretamente vocabulário relacionado com o tema da poupança. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. E nos atos comunicativos vamos privilegiar aqui falar sobre a poupança, aconselhar sobre gestão do dinheiro e usar em contexto o vocabulário sobre a temática da poupança. Ora bem, nós temos aqui este objeto, não sei se é familiar ou não, mas neste objeto, ao lado deste objeto, aliás temos dois objetos, podemos dizer que o dinheiro também pode ser um objeto. Então temos ali um porquinho, não é? E temos ali moedas. Ora, então que objeto é este? Este objeto é um objeto onde se vai guardar as moedas, não é? E como é que se chama, sabes? Sabes como é que se chama? O porquinho é o mealheiro. Portanto, o mealheiro pode ter muitas formas, mas o porquinho, mealheiro, é a forma mais comum, mais conhecida de mealheiro. O mealheiro pode ter diferentes formas, mas de facto o porco a representar o mealheiro é o mais vulgar. Ora bem, nós vamos agora ouvir um áudio sobre a palavra mealheiro, que nos vai dizer de onde é que surge esta palavra. Muita atenção, vamos ouvir. A palavra mealheiro faz-te lembrar alguma coisa? Migalha? Podia ser, mas não é. Na realidade, a palavra mealheiro tem origem nas primeiras moedas portuguesas. Os dinheiros. Se precisássemos de metade do valor desta moeda, os dinheiros podiam ser cortados em metades, a que se chamavam mealhas ou pujeias. E é da palavra mealha que surgiu a palavra mealheiro. Mialheiro que tu usas para pôr todas as moedinhas e notas que te dão. É como um pequeno cofre que vamos enchendo aos poucos e poucos. Porque, como diz o ditado, é no poupar que está o ganho. E grão a grão, é chagalinha ao papo. Com a Rádio ZigZag e o Museu do Dinheiro, vem ouvir dinheiro como nunca ouviste. Muito bem. Então, acabaste de ouvir com muita atenção este áudio que nos fala do mealheiro, não é? E do dinheiro. Então, de acordo com aquilo que ouviste, vamos responder a estas perguntas. Estiveste a ouvir com muita atenção, falou-se da origem da palavra mealheiro, para que serve, não é? E também é comparado a alguma coisa e no final até se fala de provérbios relacionados com a poupança. Então, vamos ver aqui. Qual é a origem da palavra mealheiro? O que é que ouviste? Portanto, no áudio. Ouviste que não vinha da palavra migalha? Pois não. Pois não. E então, qual era a palavra? De onde vinha? Portanto, contou-se ali uma história, não é? Que antigamente havia os dinheiros e que os dinheiros podiam ser cortados ao meio quando fosse necessário pagar uma quantia que fosse inferior ao valor daquela moeda inteira, não é? E que a essa metade chamava-se mealha, não é? Então, o que é que nós temos aqui? De onde é que vem a palavra? A palavra mealheiro tem origem na palavra mealha, não é? Como nós ouvimos no áudio. Agora, o que é que podemos pôr dentro do mealheiro? O que é que se pode pôr lá? Se o mealheiro serve para guardarmos o dinheiro, o que é que se põe lá? Que dinheiro é que nós temos? Então, o que é que podemos pôr? Podemos pôr notas e moedas, claro. E agora, no áudio, o mealheiro é comparado a que objeto? Portanto, dizia-se que o mealheiro era uma espécie de quê? Portanto, um sítio onde se guarda coisas, coisas importantes, que era uma espécie de cofre, não é? Então, portanto, o mealheiro é comparado a um cofre. Num cofre guardam-se coisas de valor. E então, o mealheiro também pode ser considerado um cofre, onde se guarda o dinheiro. A palavra mealheiro faz-te lembrar alguma coisa? Migalha? Podia ser, mas não é. Na realidade, a palavra mealheiro tem origem nas primeiras moedas portuguesas, os dinheiros. Se precisássemos de metade do valor desta moeda, os dinheiros podiam ser cortados em metades, a que se chamavam mealhas ou pujeias. E é da palavra mealha que surgiu a palavra mealheiro. Mealheiro que tu usas para pôr todas as moedinhas e notas que te dão. É como um pequeno cofre que vamos enchendo aos poucos e poucos. Porque, como diz o ditado, é no poupar que está o ganho. E grão a grão, enche a galinha ao papo. Com a Rádio Zig Zag e o Museu do Dinheiro, vem ouvir dinheiro como nunca o ouviste. Ora bem, voltaste a ouvir novamente o áudio para identificar os provérbios, não é? Porque no áudio falava-se de dois provérbios diferentes. Portanto, lá no áudio ouviste falar de ditados, não é? Os ditados populares são a mesma coisa que os provérbios. São aquelas frases que passam de boca em boca, de geração em geração e que acabam por ser contextualizadas e utilizadas no dia a dia. Então vamos ver aqui qual foi o primeiro provérbio que nós ouvimos. Portanto, o primeiro que ouvimos até tinha a ver com o tema do bloco de hoje. Qual era? Lembras-te? Exatamente era este. No poupar é que está o ganho. E o que é que isto significa? Quer dizer que poupando há sempre vantagem, não é? Porque quando poupas há de haver um ganho em relação ao que poupas. O dinheiro, se o poupares, podes gastá-lo mais tarde numa outra coisa que precisas. Agora, o segundo provérbio. O segundo provérbio tinha a ver com galinhas. Até ouvimos ali, no fundo, umas galinhas a cacarejar. Como é que era o provérbio? Lembras-te? Grão a grão. Grão a grão enche a galinha ao papo. Exatamente. E portanto, o que é que se faz? Quando nós estamos a colocar o nosso dinheiro, as nossas poupanças no mielheiro, vamos colocando moeda à moeda. É como se fosse grão a grão. Porque a galinha também não come os grãos todos de uma vez. Não é? Tem que comer um grão de cada vez. E então, para encher o mielheiro, para ter o papo cheio, a galinha tem que comer um grão de cada vez. Nós, para termos a nossa poupança, para termos o mielheiro cheio, temos que ir pondo uma moeda de cada vez, uma nota de cada vez, até o mielheiro estar cheio. E portanto, aqui, este provérbio, grão a grão enche a galinha ao papo, também tem a ver com a poupança. Porque, devagarinho, devagarinho, nós vamos conseguindo poupar até termos uma quantidade mais generosa de dinheiro nas nossas poupanças. Não é? Porque podemos não ter muito, mas, devagarinho, devagarinho, vamos juntando. E à medida que se vai juntando, vai aumentando o valor. Agora, nós temos aqui o início de alguns provérbios e o final desses mesmos provérbios, que também estão relacionados com a poupança e com o dinheiro. E temos ali quatro provérbios. Estes provérbios não são tão conhecidos ou não se usam tantas vezes como aqueles dois que já ouvimos. No poupar é que está o ganho, e grão a grão enche a galinha ao papo. Mas são outros provérbios populares que, de alguma forma, também estão ligados a esta temática da poupança. E repara, nós temos ali quatro provérbios. Temos lá em cima as frases que vão completar os provérbios que temos aqui. Temos na primeira quem poupa, e depois temos que ver o resto do provérbio. E depois temos ali, poupa o teu vintei, e depois falta completar. O grão gastador, a grão gastador, o muito não basta. Depois temos que ver qual é a parte que vai para ali, e depois temos poupa-tostões, e vamos ver como é que vamos completar. Ora bem, então como é que nós vamos fazer? Vamos ver qual é a parte que completa cada um dos provérbios. Então temos ali, quem poupa, como é que fica a última parte? Terá milhões? É grão poupador, o pouco se beija? Serás um dia alguém? Sempre tem. Qual é que fica melhor ali? Quem poupa, sempre tem. Não é? Porque quem não gasta tudo, acaba por ter sempre alguma reserva, tem alguma coisa. Depois temos o B. Poupa o teu vintei, tem. E vamos ver qual é, então, ali, poupa o teu vintei, qual é, então, a parte que vai completar. Portanto, o que é que é um vintei? Um vintei é uma moeda, não é? Portanto, é o dinheiro que corresponde ao dinheiro, também é um sinónimo de dinheiro. Então, poupa o teu vintei, e depois vamos ver aqui as hipóteses. Terás milhões, que serás um dia alguém, ou ia grão poupador, o pouco se beija? O que é que vamos ter aqui? Poupa o teu vintei, e não te esqueças que às vezes os provérbios rimam, não é? Tem palavras que podem rimar. Então, poupa o teu vintei, que serás um dia alguém, não é? Portanto, se fores poupando, mais tarde tens vantagens nisso. Depois temos a C. A grão gastador, o muito não basta. E agora vamos completar com o quê? Portanto, serás um dia alguém, já não faz parte, porque já está na de cima, só temos terás milhões e o grão poupador, o pouco se beija. Como é que fica? Então, a grão gastador, o muito não basta, e a grão poupador, o pouco se beija. O que é que isto quer dizer? Ora, aqui grão não tem o mesmo significado que o grão que a galinha comia há pouco, no outro provérbio. Portanto, aqui grão quer dizer grande, tem o significado de grande. Portanto, a um grande gastador, o muito não basta. Aqui não basta quer dizer não chega, não é suficiente. E a grão poupador, o pouco se beija. Sobeja, o que é que é sobejar? Sobejar é sobrar, não é? Então, nesta frase que temos aqui, neste provérbio, a grão gastador, o muito não basta. E a grão poupador, o pouco se beija. Isto quer dizer que quem é muito gastador, por mais que tenha, nunca é suficiente. E quem é um grande poupador, por pouco que tenha, acaba sempre por sobrar alguma coisa. Portanto, aqui compara-se quem gasta muito com quem gasta pouco. Portanto, quem gasta muito, mesmo que tenha muito, gasta sempre e não é suficiente. E quem tem pouco, está habituado a lidar com pouco, gasta o menos possível e do pouco que tem, às vezes, ainda lhe sobra alguma coisa. Depois temos aqui a última. Poupa de tostões, terás milhões, não é? Portanto, aqui, se nós formos guardar o pouquinho que temos, não é? E se juntarmos muito dos poucos que temos, vamos conseguir ter uma grande quantidade. Então, temos aqui, poupa de tostões, terás milhões, que será equivalente a um outro, que é quase igual, que diz, de tostão a tostão se faz um milhão. Ou seja, nós não temos aqui esse, mas que é equivalente a este, de tostão a tostão se faz um milhão. O tostão é uma moeda, não é? Então, se nós juntarmos muitas moedas, essas moedas até podem chegar ao milhão. Quer dizer que, pouco a pouco, se vai aumentando a quantia que se tem. Agora, temos aqui estes pequenos textos para ler. Temos aqui várias palavras que estão relacionadas com o dinheiro, vamos lê-las, vamos ver o que significam e depois vamos fazer um exercício. Então, temos aqui o que é uma poupança. E então temos ali, quando recebes algum dinheiro, em vez de gastares, podes guardá-lo. Se guardares todo ou uma parte desse dinheiro, estás a fazer uma poupança. O dinheiro que não gastares hoje, podes juntar e usar no futuro, tal como fazem as formigas, que no verão juntam comida para terem o que comer no inverno. Portanto, isto é o que é uma poupança. Agora vamos ver o que é uma necessidade. Ora bem, o que é uma necessidade? Coisas de que necessitas para viver, como, por exemplo, comida, água, casa, roupa, eletricidade. Portanto, aqui a necessidade é aquilo que nos faz falta, não é? Depois, temos ali, o que é rendimento. E depois temos, é o dinheiro que recebemos. Pode ser o salário dos adultos, ou um presente, ou o prémio que recebes. Se não o gastares de imediato, estás a fazer uma poupança. E depois temos, e despesa? O que é uma despesa? É o dinheiro que gastamos. E depois temos ainda, o que é um banco? O banco, portanto, é o sítio onde podes guardar o teu dinheiro de uma forma segura. Quando o teu mielheiro estiver cheio. Nos bancos, há pessoas que te aconselham como poupar, ou pedir dinheiro emprestado, ou seja, dinheiro adiantado para algo que necessites. Portanto, estas palavras que estão aqui sublinhadas, poupança, necessidade, rendimento, despesa, banco, são palavras que também, de alguma forma, estão associadas à palavra dinheiro. Nós vamos agora, nos exercícios seguintes, ver, portanto, o significado destas palavras e ver se compreendeste o que cada uma delas significa. Então, aqui no primeiro exercício, nós temos um exercício de escolha múltipla em que vais encontrar o significado correto da palavra poupança. E então temos, o que é uma poupança? Uma poupança é o dinheiro com que se paga as compras, o dinheiro que se guarda, o dinheiro que se deve a alguém ou o dinheiro que se gasta. Portanto, aqui, qual é o significado da palavra poupança? Portanto, uma poupança é o dinheiro que se guarda, naturalmente, não é? Portanto, o que guarda é aquilo que se poupa, não é? Portanto, o dinheiro que se guarda é a poupança. Agora temos aqui um outro exercício. E aqui vamos andar à volta da palavra necessidade, que vimos ali o que era a necessidade. Portanto, a necessidade, como nós sabemos, é aquilo que nos faz falta, não é? Portanto, e aquilo que nos faz falta, à partida, são coisas essenciais, não é? Então, temos aqui, neste exercício, que relacionar adjetivos com a palavra necessidade. E, portanto, temos ali, naquele quadro mais pequeno, vários adjetivos que estão destacados noutra cor. E temos ali a palavra obrigatório, útil, indispensável e inevitável. E todas estas palavras podem ser sinónimas do adjetivo necessário, não é? Portanto, uma coisa de que nós temos necessidade é uma coisa que nos é necessária, não é? Então, estas palavras que estão ali, aquelas palavras obrigatório, útil, indispensável e inevitável, são adjetivos que podem substituir o adjetivo necessário. E vamos colocá-los ali nas frases. E então temos, uma necessidade é algo que é essencial, como exemplo. E agora vamos pôr, sempre que há necessidade de pagar as contas, ter dinheiro é? Obrigatório, útil, indispensável ou inevitável? Indispensável. Claro, se não tiveres dinheiro, não vais poder pagar as contas. Portanto, sempre que há necessidade de pagar as contas, ter dinheiro é indispensável. Agora, temos, é, temos que ver qual é depois a palavra, juntar dinheiro. Quando há necessidade de fazer uma poupança. Ora, se nós queremos fazer uma poupança, é obrigatório juntar dinheiro. Portanto, é obrigatório juntar dinheiro quando há necessidade de fazer uma poupança. E agora, a C. Se há necessidade de pagar as compras e não tens o dinheiro na carteira, o uso do cartão multibanco é? Como é que vais pagar? Portanto, aqui o uso do cartão vai ser inevitável, mesmo que tu prefiras pagar com dinheiro, mas se não tens, vai ser inevitável pagar com o cartão multibanco. E agora, a última, todos temos necessidade de estar informados. A informação sobre educação financeira é muito útil, claro. Não é? Agora vamos ver o próximo exercício. Aqui, tens que associar a definição à palavra correspondente. E nós temos a palavra rendimento e despesa, que também eram duas palavras que apareciam naquele slide, que tinham os pequenos textos. Então, e temos ali como definição, temos o dinheiro que se gasta, o salário, o dinheiro que se recebe e a conta para pagar. E, portanto, vamos ver daquelas definições o que é que corresponde ao rendimento e o que é que corresponde à despesa. E, então, temos o rendimento, Portanto, aqui, a primeira, o dinheiro que se gasta é o quê? É um rendimento ou uma despesa? O dinheiro que se gasta é uma despesa, não é? Agora, a seguir, o salário. O salário é um rendimento ou é uma despesa? É um rendimento, porque o salário é o que se recebe, portanto, tudo o que se recebe é rendimento. Depois, temos o dinheiro que se recebe, claro que também é rendimento. E depois, a conta para pagar, claro, se temos uma conta para pagar, temos que... Aqui, uma despesa, não é? A conta para pagar é uma despesa. E agora, vamos, então, aqui a outra atividade que tem a ver com o banco, não é? Nós vimos ali um pequeno texto que falava do banco. E, então, temos aqui, no banco, as pessoas podem... O que é que se pode fazer no banco? Guardar os seus mielheiros, abrir uma conta para guardar dinheiro, saber que quantia é que os vizinhos têm no banco, receber conselhos sobre poupanças e investimentos, pedir dinheiro emprestado. O que é que nós podemos fazer no banco? Vamos ver, então. Então, guardar os seus mielheiros, achas que as pessoas vão ao banco levar os seus mielheiros para guardar os mielheiros? Se calhar vão guardar o dinheiro, mas o mielheiro não. Então, portanto, aqui não se pode fazer no banco isto. Não se pode guardar os mielheiros no banco. Agora, abrir uma conta para guardar dinheiro, sim ou não? Sim. Portanto, pode-se abrir uma conta para guardar dinheiro. E agora, saber que quantia é que os vizinhos têm no banco? Nós podemos ir ao banco e dizer, olha, quanto é que o meu vizinho tem no banco? Acho que ninguém nos daria essa informação. Pois não. Pois não. Agora, receber conselhos sobre poupanças e investimentos. Sim. Há os gestores de conta, não é? Que fazem este papel. Portanto, sim. E pedir dinheiro emprestado. Também se pode fazer empréstimos no banco. Então, também é verdadeira. Agora, temos aqui qual é a melhor forma de poupar dinheiro. Portanto, tendo em conta tudo o que nós já vimos, não é? Quais são as melhores formas para poupar dinheiro? Então, vamos ver aqui. E temos ali os verbos guardar, juntar, gastar, planear e gerir. Utilizando aqueles verbos, vamos criar aqui umas frases que nos dão dicas de como guardar o dinheiro. Então, a melhor forma de poupar dinheiro é guardar uma parte do que se recebe. Por exemplo, não é? Portanto, aqui temos o verbo guardar e depois a seguir. A melhor forma de poupar dinheiro é juntar, juntar o quê? Juntar no mielheiro o que sobra, por exemplo, não é? Depois, temos ali o verbo gastar. A melhor forma de poupar dinheiro é gastar, gastar muito ou gastar pouco? Gastar menos do que aquele que se ganha, não é? Depois, planear. A melhor forma de poupar dinheiro é planear, planear o quê? Planear os gastos e as poupanças. E aqui, gerir. A melhor forma de poupar dinheiro é gerir bem e gastar só o necessário. Temos aqui, então, os conselhos para poupar dinheiro. E agora, vamos falar de palavras sinónimas e antónimas. Tu já sabes que as palavras sinónimas são aquelas que têm significados idênticos, não é? E temos ali o exemplo, o meu tio guardou as moedas, que significa o mesmo que o meu tio arrecadou as moedas, não é? Depois, temos as palavras antónimas, que são exatamente o contrário. E temos ali, o meu tio guardou as moedas e o meu tio gastou as moedas. Então, agora, temos aqui o exercício. Vamos completar com os sinónimos e os antónimos destas palavras. Poupar, comprar, aumentar e guardar. Então, sinónimo de poupar, economizar. De comprar, adquirir. De aumentar, crescer, por exemplo. Guardar, amelhar. E agora, antónimos. O antónimo é o contrário. Então, antónimos podemos ter, por exemplo, para poupar, esbanjar. Banjar é gastar assim à toa. Comprar, vender. Aumentar, diminuir. E guardar, gastar. Agora, vamos aqui, portanto, completar com as palavras que são antónimas das que estão aqui. O Yannick tem dinheiro milheiro porque sabe poupar. Mas o seu irmão não tem nada. Só sabe o contrário de poupar. Esbanjar. Os preços aumentaram e o poder de compra, o contrário, diminuiu. Aqueles senhores perderam dinheiro no jogo, mas o senhor António perder, ganhar. Ganhou um prémio na lotaria. Não posso gastar o dinheiro todo. Tenho que guardar o troco. Muito bem. Portanto, temos ali, então, as palavras que têm o significado contrário. Portanto, nós falámos sobre a palavra milheiro. Vimos aqui vocabulário relacionado com o dinheiro. Portanto, vocabulário financeiro. E vimos os provérbios sobre a poupança. Portanto, já sabes enumerar ações para guardar dinheiro e utilizar corretamente o vocabulário relacionado com este tema. O desafio é este fazer uma lista de rendimentos e despesas para controlares as tuas despesas. E, portanto, ficamos por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.